Música Então, aqui tem duas coisas que de saída eu quero que fique bem prático na nossa cabeça. Primeiro, o pecado é uma ação de uma pessoa, não é uma ideia, não é algo abstrato, não é algo que me acontece sem querer, não é alguma coisa que vem do nada, há uma pessoa por trás desta ação, o diabo. Então, o pecado diz aqui na Bíblia Viva, coisa diabólica, pecado, queria que eu ficasse bem claro isso para você, ligue sempre a pessoa do diabo, outra coisa importante, o pecado ele é astuto, extremamente astuto, ele é mortífero, ele é detestável, ele não é só uma ação, como querem hoje a gente mesmo falar, mas é só uma mentirinha. O que está por trás desta mentira? Tem uma pessoa por trás desta mentira. Vocês estão me entendendo? Mas para nós, nós estamos desvinculando a ação da pessoa. Vocês estão me entendendo por que eu quero refletir isso com vocês? Porque nós estamos achando que acontece do nada. Nós estamos achando que é simplesmente, nós estamos na queda, então a gente peca. Mas quem está por trás disso? Eu queria tirar a cortina e revelar quem está atrás do palco no pecado. E quem está atrás do palco no pecado, mexendo as cordinhas, é o diabo. Outra coisa importante, o pecado ele é astuto. O que é astuto? Isso, por aí, quem é que tem outra ideia? De astuto? Também é boa essa. Oxi, vamos lá. Astuto. Esperto, ladino. Ele é malicioso. É? Malino. Ele é astuto, meu irmão. Você acha que, você acha, você já conversaram com um estelionatário? Não, não um cara que vai dar um golpinho aí, alguma coisa, passar um cheque sem fundo. O cara que é estelionatário. Você acha que é mais esperto que ele. Mas na tua burrice de achar que é mais esperto que ele, ele está te dando nó. E ele te vende o bilhete premiado. Não acontece isso. Não tem gente que hoje, em pleno ano de 2012, depois de tanto ser falado no jornal, me compra bilhete premiado. Nesses dias não compraram o corcovado? É, o cara foi lá e tirou 20 mil reais e comprou o corcovado. Com a escritura e tudo. Astuto. Ladino. Esperto. Assim é o pecado. Eu me acho, eu me acho inteligente. Não, mas pastor, eu venho na escola dominical, eu tenho diploma, eu, isso, eu falo língua estranha. Não pense que para quem fala língua estranha, o pecado é menos astuto. Não pense que para quem vigia, para quem ora, para quem busca Deus, o pecado é astuto. Ele é esperto. Ele sabe, ele conhece os teus olhares, ele conhece os teus desejos, ele conhece. O diabo não mora em nós, irmãos, certo? Em nós que somos casa de Deus, não é? Deus mora em mim. Quero ser a tua casa. O diabo não mora em nós, mas ele conhece o teu olhar. O psicólogo, quando o psicólogo é bom, não é? Assim, tipo, o casal aqui que está conosco, não é? E a Sulamita também, que está trabalhando na área, o cara, quando ele entende... Não, a minha mãe, irmãos, a minha mãe, a minha mãe criou só 12 antes de mim. Então, eu não tinha mais como mentir para a mãe. Porque todos os tipos de mentira, todos os tipos de artimanha, os meus irmãos já tinham feito. E ela era treinada na arte de descobrir mentira. Então, além de ela ser treinada na arte de descobrir mentira, ela tinha o Espírito Santo de Deus também. Então, não tinha como inventar a história. Não, mãe, não foi assim. Mentira. Entendeu? Ela tinha um dedinho assim, meio anzol. Mentira. E pronto, era mentira. E aí, pronto, era só arriar a calça e a vara comia solta. O diabo que está por trás da mentira, se um psicólogo, se uma mãe que cria um filho, já sabe ler o choro do filho, se uma mãe que cria duas moças bonitas assim, sabe quando elas estão apaixonadas, quando elas estão com fome, quando elas estão contrariadas. Imagina, meu irmão, o diabo que está aí há muito tempo lidando com o ser humano. Ele é tão astuto, ele é tão astuto, ele é tão astuto que conseguiu enganar a Eva. Conseguiu enganar Adão. O pecado, o pecado, o pecado é astuto, é mortífero, e agora nós vamos partir para uma coisa mais prática, não é? Excessivamente maligno. Vamos em frente, irmã, isto. Vocês conhecem esse camarada? Se lembram dele? Eu coloquei, e eu construí esse pensamento aqui, essa reflexão, em cima da história desse camarada, porque eu quero que vocês vejam, na prática, porque a gente vem aqui, a gente prega, a gente parece que está fazendo uma teoria, a gente parece que está construindo uma tese, parece que é um negócio abstrato, não! Não, senhores! Eu quero que vocês vejam, na foto, na ação, na consequência, como o pecado é astuto, como ele é mortífero. Nós estamos falando de um camarada, que era um dos melhores goleiros do Brasil, era uma das estrelas no gol do Brasil, estava num time ruim, mas o cara, não é? Mas o cara, provavelmente, agora não sei se ele tinha idade para isso, mas provavelmente seria o goleiro da seleção na Olimpíada, e provavelmente o goleiro da seleção na Copa do Mundo do Brasil. Quer dizer, era uma pessoa que estava numa escalada ainda, profissional, de sucesso. Eu não estou falando de alguém que simplesmente, o diabo pegou, não, estou falando de alguém que está na vida, que está lutando, que está trabalhando pelo seu espaço, e que tem muito ainda pela frente. O diabo, o pecado, por ele ser astuto, por ele ser mortal, ele sempre começa com uma coisa pequena. Onde é que a gente tropeça, irmãos? Alguém aqui um dia, já tropeçou, ali no morro, eu ia dizer no morro do Havaí, aqui no morro do, da banana, como é que é o, aqui no morro da Boa Vista, tinha uma rocha enorme ali, não sei se ainda tem ali, que é lá para a casa do irmão Matos, tinha uma rocha lá, muito grande. Alguém aqui já tropeçou em uma rocha que tem dois metros de altura, cinco de largura? Vocês já tropeçaram em uma rocha dessa? No que que a gente tropeça? O pecado, por ele saber, que a gente consegue enxergar, geral, ele vai me pegar, nas coisas pequenas. E assim começa. Ué, o cara não era crente, o cara não conhecia Jesus, por que que não pode ter uma noitada de sexo? Por que que o cara não pode aproveitar o sucesso? Por que que não pode aproveitar uma balada, e ter uma transa de uma noite? E assim, terminou a carreira de um profissional. Hoje, no fundo de uma cela, lá em Belo Horizonte, ele deve estar pensando assim, ó, puxa, eu não devido ter ido naquela balada. Por que que eu não fui no grupo de jovens, lá naquela igreja? Quer dizer, uma coisa pequena, uma coisa, uma coisa, uma transa. Quem é que hoje considera a questão da virgindade? Quem é que hoje considera a questão do guardar o seu corpo? Vai falar sobre virgindade na sua sala, lá na faculdade? Vai falar sobre virgindade hoje na mídia? Vai defender o casamento, o casamento virginal? Vá defender o nosso corpo, uma coisa pequena, sem sentido, tola. E já era um profissional. O pecado nunca vai te pegar com coisas muito grandes. Aqui eu estou falando do Bruno, não é? Mas nós podíamos estar falando, por exemplo, desse senador agora, Demócio Sines Torres, Um outro cara, um cara que foi um excelente promotor no Ministério Público, Construiu sua carreira e tal, Em um dia, em uma reunião, teve um encontro com um camarada, Que botou ele lá embaixo agora. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Esse é o pecado. O pecado é isso. Vamos falar de um camarada que era um homem, Segundo o coração de Deus. Vocês estão achando que é difícil para vocês? E vocês acham que é menos difícil para um Davi? Vocês acham que é menos difícil para um Davi controlar a sua sexualidade? Controlar as suas emoções, seus desejos? Controlar as suas vontades? Vocês acham que é menos difícil? Pensa em quem era Davi. Pensa em um homem que Deus tinha um projeto para a vida dele. Até hoje, até hoje, Jesus é conhecido como filho de Davi. No título, um dos, um dos, entre aspas, um dos apelidos de Jesus, tem o nome de Davi. Olha o projeto que Deus tinha na vida de Davi. De tantas mulheres, como disse Natan, né? De tantas, tu fosse escolher logo a única que tu não podia mexer. E lá vem Davi, ladeira abaixo. Davi nunca mais foi o mesmo. O pecado é astuto. E sabe o que é interessante, irmãos? E isso vai ser em todos os pecados. Naqueles que foram descobertos, naqueles que não foram descobertos. A Aline, Aline, leu para nós, primeiro a João, dizendo que quando ele se manifestar... Leia de novo, Aline, por favor. Para que nós não tenhamos vergonha, para que nós não tenhamos nada que nos acuse. Quando ele se manifestar, tem pecados, demonstre-lhes descoberto. Bruno, descoberto. Tem pecados que não serão descobertos. Não vão estar na Rede Globo. Mas quando ele se manifestar... Leia para nós, Aline. Primeiro a João, capítulo 2, 28. Por que que eu vou ser envergonhado? Por causa do pecado. Que é tão astuto. Que eu estou em pecado. Estou enganando todos. E eu estou achando que eu vou entrar no reino. Eu estou achando que eu faço parte do reino. Davi, ele adulterou e ele ficou um ano, irmãos. Um ano ele ficou no templo. Ele vinha ao templo. Ele era o rei, ele era o salmista. Ele vinha ao templo, ele salmodeava, ele louvava a Deus. Um ano! Mas quando a gente lê os salmos, a gente vai ver que ele diz que o choro, a lágrima, os meus ossos apodreceram. E a gente vai ver que ele estava sofrendo. Mas ele estava com a cara limpa na igreja. Por que o pecado é assim? Eu estou mal. Mas se eu estou em um cerco, eu estou em uma algema que eu acho que eu estou bem. Por que isso é astúcia? Isso faz parte da astúcia do pecado. Isso faz parte da racionalização que eu faço com o pecado. Ah não, mas o fulano está pior do que eu. Ah não, eu fui só uma transadinha, eu estou bem. Não, o outro está lá com outra mulher. Não, o outro é homossexual. O outro está nas drogas. Eu estou bem. Essa é a astúcia do pecado, que começa pequeno e vai se tornando cada vez maior. Vamos lá irmã, por favor. Segunda coisa importante desse pecado que é astuto. Ele é envolvente. Ele é envolvente em dois sentidos. Nos dois sentidos. Ele é envolvente em mim, porque ele me envolve. Ele envolve os meus sentidos. Ele envolve os meus desejos. Ele envolve a minha vontade. Ele envolve o meu querer. E ele também é envolvente com os outros. Eu vou puxando. Eu vou puxando gente para a minha condição. Por isso que no Antigo Testamento nós vamos ver muito disso. De Deus julgando Israel inteiro. Por causa de uma pessoa só. Porque ele envolve. Está aqui o grupão todo louvando, adorando a Deus. E tem um aqui, um. Que está em pecado. A coisa não vai funcionar. O coral inteiro, adorando a Deus. Tem um ali. A coisa não vai funcionar como devia funcionar. Porque o pecado, ele envolve. Ele me envolve. Ele envolve terceiro. O Bruno fez aquilo. Daqui a pouco ele chama macarrão. Daqui a pouco ele chama o sobrinho. Daqui a pouco ele chama o outro amigo. E daqui a pouco está um pando. Por causa do pecado de um. Às vezes o meu pecado é só lá eu e o meu computador na internet. Às vezes o meu pecado é só eu, a minha namoradinha e um quarto lá de motel. Só. Você é que acha que é só. Aquele pecado trará consequências sobre você. Aquele pecado vai envolver tudo, tudo, todos os projetos que Deus tem na tua vida. Davi, irmãos, que desgraça na vida de Israel foi o pecado de Davi. Depois do pecado dele, depois do pecado, o filho dele tem um caso sexual com uma irmã. Depois do pecado de Davi, Absalão rompe com o pai e divide o reino. É guerra, é problema, é desgraça em cima de... Por que, pastor? Por causa de que o pecado... Porque o pecado, ele envolve. O pecado de um divórcio não afeta só o marido ou a esposa. O pecado do divórcio afeta marido, afeta esposa, afeta filho, afeta igreja, afeta tudo. Eu não tenho como controlar as consequências, eu não tenho como controlar os efeitos da ação do pecado. Ele é mortífero. Ele é o rei Midas ao contrário. Rei Midas, tudo que tocava, virava ouro. O pecado é o contrário. Tudo que toca, ele vai envolvendo na sua trama. E aí o amigo mente pelo amigo. E aí a gente quer cobrir a mentira do amigo. E a gente está se envolvendo na história do pecado. No texto de Gênesis, não é? E comeu Eva e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. E é assim, o pecado sempre vai envolvendo o outro. Sempre vai envolvendo o terceiro. Vamos em frente? Terceira coisa importante. O pecado é cegante. Pecado me cega. Eu não consigo enxergar. Quer ver uma coisa interessante? A moça, e eu digo isso muito mais para as moças, não é? Aqui em Blumenau, eu fui advogado da criança e do adolescente. Então, no escritório, todo dia, no mínimo, umas cinco, seis mulheres apareciam dizendo assim, Doutor, eu preciso entrar com uma ação de alimentos ou de DNA, de paternidade, reconhecimento de paternidade. Mas o que aconteceu? Pois é, eu conheci ele, ele dizia que me amava. Ele dizia que eu era a mulher mais linda do mundo e tal. E quando a gente transou e que eu disse que eu engravidei, ele foi embora. Algumas vezes eu perguntei assim, tá, mas como é que é? Porque o advogado precisa do nome da pessoa, do endereço da pessoa para entrar com uma ação. Tá, e como é que é o nome dele? Não sei. Mas como que tu não sabe o nome dele e tu teve um caso? Pois é, a gente se encontrou lá num baile, alguma coisa, e foi uma rapidinha, um negócio assim. Cegante. Cegante. O pecado, ele é astuto, ele me envolve e ele é cegante. Davi nunca conseguiu se enxergar. Meu Deus, eu sou o rei Davi. Foi eu que matei o urso, foi eu que matei o leão no nome do Senhor. Foi eu que acabei com Golias. Foi eu que escrevi o Salmo 23. Cega. Você está me entendendo? Ele cega, porque ele envolve. Mas é tão bonitinho, pastor. Mas ele fala tão bem. Ele declama poemas tão legal. E ele, ele, meu Deus, pastor, ele me chama de flor. Ele me chama disso. Ele, deixa ele te desflorar. Eu não consigo enxergar que eu estou só sendo usado. Eu não consigo enxergar que eu estou só sendo um tolo ou uma tola. Não consigo ver isso, porque ele me cega. Vocês se lembram que o que o diabo fez com Jesus quando foi tentar, que o diabo mostrou os reinos, mostrou poder e tal. Tudo isso eu te darei. O que aconteceu, porque Jesus não ceder, não é só porque ele era Jesus. É que Jesus não conseguiu ser cegado pelo diabo. Porque Adão foi. O primeiro homem foi. E Paulo diz que o segundo homem não foi. Ele não conseguiu ser cegado. Peraí, peraí, mas eu quero ver a coisa de outro ângulo, diabo. Tu está me mostrando os reinos? Eu quero ver quem vive nesses reinos. Ah, quem vive nesses reinos estão aprisionados? Pois eu vim para libertar esses cativos do teu reino. Jesus não foi cegado. Se você não for cegado, se você ouvir a proposta, se você pensar a proposta, se você ver essa proposta de acordo com a palavra de Deus, você não vai pecar. Você está me entendendo? Se você não vai pecar, se você pensar no que está sendo oferecido, se você colocar essa proposta dentro da palavra de Deus, refletir pela palavra de Deus, você vai conseguir não pecar. Ah, tu está me chamando de gostosinha. Ah, tu quer transar comigo. Peraí. Deixa eu colocar isso aqui na minha Bíblia. Deixa eu colocar essas tuas propostas aqui dentro da minha Bíblia. E vamos ver o que a minha Bíblia diz. Tá? Me dá só cinco minutos. Hoje tem Bíblia no celular, tem Bíblia em tudo quanto é lugar. Já pensou a cara do teu suposto namorado? Tente imaginar aí. Ele fissurado, não é? Fissuradão. Ah, hoje vai dar, hoje vai ser, hoje vai ser. E tal. E ele fissuradão na porta do motel. E aí eu vou dizer, não, 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 peraí, peraí, peraí. Eu tenho aqui a Bíblia na minha, no meu celular. Deixa eu ver o que a minha Bíblia diz para mim sobre ir. Já, já vai ser um balde de água fria, meu irmão. Se você puxar a Bíblia ali, provavelmente a coisa não vai mais funcionar tão bem. Cega. E isso tem que ser, essa cegueira tem que ser combatida com o quê, pastor? Tem que ser combatida com a palavra de Deus. Quarto. Quinto. Há só as sequelas disso então. Bem rapidinho. O pecado vai mais longe que você quer ir. Quando que Davi ia pensar? Que por causa de uma noite. Quando que Davi... Interessante, irmãos, do pecado de Davi, do adultério de Davi, é o seguinte. Não sei quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo Davi ficou maquinando o adultério. Não sei de quando ele viu, não é? A mulher tomando banho nua, e quanto tempo ele ficou maquinando. Mas a Bíblia diz, de que Davi dormiu com a mulher, e pela manhã, sabe o que ele fez? Despediu ela, vai embora. Esse é o funesto do pecado. Davi jogou tudo fora. Por causa do quê? Por causa de duas horas? Supondo que ele era o bam, bam, bam. Duas horas? Três horas? Três horas? Davi jogou tudo. O pecado, preste atenção nisso, vai mais longe do que você está pensando. Não é uma noite. Não é algumas horas. O pecado vai muito mais longe. Se não deixar sequelas para a vida inteira. Para a tua vida inteira. E às vezes, pela cegueira, nós achamos, não, mas é só um negocinho aqui, pastor. É só um momentinho aqui, pastor. É só um pecadinho aqui. Depois que eu terminar, acabou. Não, senhor! Se tu tiver a graça de Deus, de pedir perdão, de te arrepender, o pecado ainda trairá consequências, sequelas, mas você ainda pode ter a eternidade com Deus. Porque se não... O pecado vai muito mais longe do que tu estás pensando. Sansão que o diga. Sansão brincando, brincando, brincando. Depois, quando ele está lá, escravizado na coluna, Sansão está dizendo, Quando é que você pensou que ia estar aqui, Sansão? Tente imaginar você aí, um repórter, não é? Um repórter da Rede Globo. Estamos aqui no templo de Dagom, com Sansão, que era o grande líder e juiz de Israel. Estamos aqui com ele. Sansão. Qual é a pergunta que tu faria para Sansão? Diga aí, diga aí. Diga uma, jornalista. Diga aí. Sansão, depois de ter carregado os portões, depois de ter feito tudo o que tu fizeste, de ser um homem cheio do Espírito, Sansão, alguma vez te passou pela cabeça, Sansão, que tu ia terminar a tua vida assim? Não era a pergunta que a gente poderia fazer para o Bruno? Bruno, goleiro do Flamengo, uma vida de sucesso pela frente. Alguma vez você sonhou que iria ser a noiva aqui da cela? Abre o olho. O pecado vai mais longe. Do que você está pensando. Do que você consegue enxergar. Outra coisa importante, meu querido. Vamos em frente, irmã. O pecado vai exigir mais tempo que você tem. Davi não conseguiu, na vida dele, consertar o pecado dele. Sansão não conseguiu, na vida dele, consertar o pecado dele. Abraão não conseguiu consertar o pecado dele. O pecado vai exigir, vai mais longe do que tu pensa, e vai exigir mais tempo do que você tem. Mas eu sou jovem. Mas eu sou jovem, pastor. E eu tenho a vida inteira pela frente disso e aquilo. Tem pessoas hoje, irmãos, que estão 40, 50 anos lidando com problemas de saúde por causa do seu tempo lá atrás nas drogas, lá atrás no vivendo a profundidade, o malefício do pecado. O tempo que tu tens é para estar colocando à disposição de Deus. O tempo que eu tenho, o talento que eu tenho, as possibilidades que eu tenho, é para estar colocando à disposição de Deus. E eu estou agora investindo tudo, pastor. Tudo. Eu conheci pessoas que tinham empresas, que tinham bens, ricos, que por causa de um adultério perderam tudo. Divisão de bens, advogado, e essa situação toda. Perderam tudo. Aqui mesmo, aqui na sede de Blumenau, eu me lembro que quando nós fazíamos, domingo pela manhã, os nossos cafés com Deus, com os mendigos, eu me lembro de uns dois ou três que eram empresários, pessoas inteligentes, um professor da FURB, inclusive, que estava vivendo na rua, depois da consequência de um pecado. Vai mais longe, exige mais tempo, e terceiro, vamos em frente, irmã, é mais caro do que você pode pagar. Aleluia. Aleluia, irmão. Ah, se tu pudesse perceber o que tu estás perdendo, quando tu estás envolvido com o pecado. Deixa eu contar aqui para vocês, como eu imagino aquela história de José. Não é? Porque eu sei que domingo à noite, quando a gente prega, e eu também prego assim, mas só que conversando, a gente pode falar um pouquinho diferente. Domingo à noite, a gente sempre fala, não, porque José é o homem de Deus, e quando viu o pecado, fugiu do pecado. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui. José, traído pelos irmãos, traído na vida, José, José, para mim, depois de Jesus, se bem que Jesus foram, alguns momentos, José foi quase a vida inteira, é o homem mais sofrido da Bíblia. mais do que Jó. Porque Jó foi sofrido, ele perdeu bens e tal, mas ele sabia que estava ali numa luta, contra o diabo e Deus, José era tudo, tudo em quem ele confiava, a família dele, as pessoas que ele tinha, tudo traíro, tudo, tudo. Imagina isso, irmãos, imagina, tu acha que a tua família é ruim? Eu achava que a minha família era ruim e tal. Você acha que a tua família é ruim? Vai ver como era a família de José. José carente, amanhã vai ser o dia dos pais. Quando a gente fala dia dos pais assim, aqui nós fizemos a cerimônia fúnebre do meu pai, eu não tenho mais pai. Então, quando chega o dia de amanhã, puxa vida, escola dominical faz aquela cerimônia e tal, e aí você quer um abraço de pai, ou dar um abraço no pai, ou vir uma bronca do pai, até disso tu tem saudade. José era o queridinho do pai. Os irmãos, os irmãos dele tomavam tudo toddy, aquele negócio que não dissolve, não é? José não, José tinha Nescau. É isso aí. Os irmãos comiam o iogurte que o pai fazia. O pai fazia aqueles bichinhos vivos, aqueles lactobacilos, aquelas coisas, o pai fazia. Não, para você isso aqui está bom. Para José? Não, tem que dar noninho para ti, meu filho. Os irmãos andavam tudo com... Hoje a Havaiana já é algo mais, eu já não compro mais Havaiana. Não é? Mas José era Nike no mínimo. Agora, imagina o coração carente desse camarada. Você consegue imaginar isso? Às vezes nós passamos uma semana sem ouvir, eu te amo, poxa como tu estás lindo hoje, poxa que legal que tu viesse, poxa que bom. Às vezes nós passamos uma semana sem um abraço, e a gente já começa a murchar. Imagina o José, irmãos. Um dia, alguém diz para ele, pô, mas tu é gostosão, cara. Quanto tempo faz que José não ouve isso? José, rapaz, arrepiou. Arrepiou. Ahá, não vai arrepiar. Arrepiou. Pá, meu marido não está em casa. Não tem ninguém, José. Hoje tu vai. Saudade de um abraço. Saudade de uma palavra de carinho. Saudade de uma palavra que elevasse a estima. José começou a gostar disso, irmãos. Sim, senhor. E, o pecado é astuto. Mas José conseguiu ver. Eu não vou conseguir pagar por isso. Deus me colocou aqui com um propósito. Deus me colocou aqui com um propósito. Deus é comigo. O meu Deus é comigo. E naquela hora, José corre. Mas ela fica com a capa. Como é que se tira a capa de um homem? Longe, com os olhos, tirou a capa. Né? Isso não é Matrix. Já estava pertinho, meu querido. Já estava o pecado envolvendo. Num salto, ele consegue ver isso. isso aqui vai me custar muito caro. E eu queria que você perceba, pense aí agora, irmãos. Agora vamos tirar o foco aqui de nós. Eu queria que você fosse lá para o céu, do lado de Jesus, e você está vendo essa cena. Você está vendo a cena lá do céu. Lá do céu, você está vendo José. Você está vendo a mulher de Potifar. Você está vendo, sei lá, tu é o anjo Gabriel, alguém lá. Um anjo importante, não é? Não é só o office boy, um anjo importante, não é? Que está lá, perto. E aí, e aí, Deus está olhando de lá. A palavra de Deus diz que Deus procura os justos, Deus procura os seus. Deus está vendo essa cena. quando José está ali próximo, a mulher de Potifar, próxima de José, o que você está pensando, anjo? Ixi, mais um. Agora, aí você olha para Deus, olha para a face de Deus e José sai correndo. Qual é a expressão de Deus? Deus. Deus. Custa caro. E sabe o que? Qual é o mais caro, irmão Rafael? Quando Deus deixa de dar yes na nossa vida. quando Deus deixa de estar e ser satisfeito com a tua vida. Já pensou, irmão? Tu está lá no colégio, está lá na escola, está lá na faculdade e Deus dando yes. Deus sorrindo por causa das minhas atitudes. Que Deus satisfeito como um Deus satisfeito comigo. Um Deus que ri, um Deus que sorri, um Deus que expressa por causa das minhas atitudes. Esse é o preço. Eu deixo de ter isso por uma noitada de motel. Eu deixo de ter isso por causa de uma balada. Eu deixo de ter isso por causa de um panaca qualquer que chega e diz que eu sou bonitinha. eu deixo de ter o sorriso de Deus. Eu deixo de ter a força, a plenitude. Eu deixo de ter a satisfação de Deus. Esse é o preço que você não pode pagar. Aleluia, aleluia, aleluia. Como, irmãos? Como que eu vou ter de volta aquele sorriso que eu fiz Deus perder? Como que eu vou ter? O que eu vou fazer, irmãos? O que eu posso fazer, irmãos? Era para mim estar adorando a Deus. Era para mim estar servindo a Deus. Olha que decepção que foi Sansão para Deus. Que decepção que foi Davi para Deus. Você não precisa ser isso. Você não precisa ser isso. O custo é a decepção de Deus na nossa vida. E o custo é que nós deixamos de gerar aquilo que Deus tinha para mim. Deus tinha todo um projeto. Todo um projeto. Mínimo, irmão. Mínimos detalhes. Na vida de José. José vai ser traído, mas eu estou com ele. Eu estou. Eu tenho um plano. José foi vendido. Eu estou com ele. José vai para a prisão. Eu estou com ele. Eu estou. Eu tenho um plano. E quando você peca, tudo isso o que seria da história de Israel, irmãos? O que seria da história de Israel se José tivesse dormido com aquela mulher? Que devia de ser uma gata. Uma egípcia. Uma vez eu estava falando sobre isso para uma palestra de jovens sobre sexualidade. Uma egípcia. Morena. Aquele cabelo liso. E um irmão assim. Irmão, não peca agora. Não peca. Já estava imaginando. Ah, não. Ah, não. Eu não deixaria passar. Queridão. Que preço caro, não? O que seria da história de Israel? José é identificado com o nome de Jesus? Seria uma outra. José resistiu. Sansão não resistiu. Você pode não resistir. Mas você pode resistir. Resistir. Principalmente pelo preço, irmão. Pelo preço. O que você quer? Você quer um sorriso na boca de Deus? Ou você quer uma cara amarrada? Puxa vida. Por último. É muito mais mortal do que você imagina. jogar um casamento fora. Jogar um talento fora. Jogar um ministério fora. Jogar o plano de Deus na tua vida fora. por causa de um moleque que anda com a calça lá no meio da bunda. O cara tem um... É o carro do pai que ele anda. Quando quer pagar uma pizza você tem que pedir dinheiro para o pai. Porque o cara é um vagabundo. Não trabalha. Não quer nada com a vida. Ele só quer transar com você. E pela manhã ele vai fazer como fez Davi. Vai embora, querida. É mais mortal do que você pensa. Quantas feridas que a gente vai levando na vida, irmãos. Por causa de namoros, relacionamentos que a gente perdeu tempo. Comprou aliança de compromisso. Pagou buquê. Pagou isso. Comprou ursinho de pelúcia de namorada. E um monte de coisa. Chegou no final não era aquilo. É uma frustração. Dor no coração. Dor na alma. E você pensa que resolve isso com um outro namorado? E nós vamos carregando a nossa vida de sequelas. Nós vamos carregando a nossa vida de coisas. Por quê? Porque o pecado ele é bem mais sério. Bem mais doído. Bem mais mortal. do que você imagina. Aline, continua lendo para mim lá, por favor. Agora no verso 3. Capítulo 2. Não, capítulo 3. Não, agora no capítulo 3. Verso 2. Seremos. Olha o plano de Deus, irmãos. Eu estou falando aqui mais do que um plano de carro novo. Estou falando aqui mais do que um plano de casa. Estou falando aqui mais do que um plano de príncipe encantado. E eu estou falando mais. Eu estou falando mais. O plano final de Deus para a tua vida. Porque quando ele se manifestar, é você ser parecido, semelhante com o filho dele. É por isso que você tem que vencer a tentação. Como Jesus venceu. É por isso que você pode vencer a tentação. Como Jesus venceu. É por isso que você tem que saber o que é o pecado. E por quem está por trás do pecado. Como que eu posso vencer, pastor? O remédio? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Nosso Senhor. Jesus Cristo. Busca por Jesus. Jesus é o remédio contra o pecado. Não é lutar contra o pecado em si. Entendam? Não é o que o pastor está dizendo aqui. Porque às vezes, uma vez, eu estava orando e como na Assembleia de Deus nós temos esse costume de orar em voz alta, muito mais às vezes do que os outros, tinha um jovem perto de mim orando numa vigília e orando ele estava querendo vencer a pornografia. Eu sei disso porque ele estava orando em voz alta. E aí ele dizendo, Jesus, Jesus, o meu dinheiro não é para comprar aquelas revistas, Jesus. Jesus, tira os meus olhos daquele site, Jesus. Jesus. e ele lutando contra a tentação em si. Você está me entendendo o que ele estava fazendo? Ele estava dando força à tentação nele. Porque quando ele estava orando pelos sites, o que ele estava pensando? O que estava na memória dele? O próprio site. Então ele estava orando, 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 ele saia da oração e ele ia para onde? Ei, quer vencer o pecado? Abraça Jesus. Abraça o Jesus. Te enche de Jesus. Olha só o que diz o texto. Onde abundou o pecado. Traz a graça. Traz a graça. Traz a graça. Traz a graça. Abraça Jesus. Chama para o Jesus. Ama a palavra. Vai para a oração. E você vai superabundar na graça. E é por isso que eu digo, Rafael. Vamos trabalhar? É por isso que eu digo, e é por isso que eu canto, eu quero Deus. mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem. mas eu? Mas eu? Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida. E agora vivo a vida de Deus. Chama para o Jesus. Chama para o Jesus. Enquanto o Rafael vai aqui cantando. Vai chamando para o Jesus aí nesta área que você precisa vencer. Na área emocional, na área sexual, na área financeira. Em tantas situações da nossa vida em que nós nos permitimos sermos presos pelo poder do pecado. Vai chamando Deus aí. Vai chamando Deus. Aleluia. 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 O salmista tem uma passagem que eu amo muito sobre a nossa vitória sobre o pecado. Ele diz assim, o salmista, a minha alma escapou como o pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e a minha alma escapou. Vocês sabem do que o salmista está falando aqui? Não sei se vocês quando pequenos já pegaram o passarinho no laço. Vocês já viram isso pelo menos? Nós fazíamos isso. Não vá agora fazer também. mas nós fazíamos isso ali atrás da nossa casa num mato que tinha lá. Fazíamos um circulozinho, colocávamos um nylon, um pedaço de mamão, um alpiste lá no meio. O passarinho vinha comer e quando ele botava a patinha dentro do laço, a gente puxava o laço. e o passarinho ficava preso no laço. Lá em Florianópolis, a gurizada solta pipa, não é papagaio. Nós explicávamos muito de soltar o passarinho no laço. É isso que o salmista estava falando. E tem muitos jovens, muitos crentes dentro da igreja que ainda estão no laço do passarinheiro. O diabo não mata você. A gente não matava o passarinho. A gente alimentava o passarinho, a gente cuidava do passarinho. Mas o passarinho estava no meu bolso. Aí, o crente vem no culto, ouve uma palavra, ouve um louvor, ouve um testemunho, e aí você chora, você canta, você adora a Deus, e você diz, poxa, agora sim, agora vai. E você começa a voar. E quando você vê o horizonte, e você quer alcançar o horizonte, o que faz o diabo? Não, senhor. Não, senhor. Não é assim. Não é assim, meu irmão. Entra ano ensaiando, a gente está namorando, a gente acha que vai resolver o problema emocional com o namoro. Entra ano ensaiando, a gente acha que nossa sexualidade vai ser curada por acaso. Entra ano ensaiando a nossa personalidade, os nossos desejos, são os mesmos. Presos no laço, presos no laço do passarinheiro. Mas o salmista diz, o laço quebrou. Tem alguém, e ele está aqui, que tem poder para quebrar o laço do passarinheiro. Aleluia. E você pode sair daqui hoje cantando, você pode sair daqui hoje salmodeando isso, a minha alma escapou do laço do passarinheiro, porque eu escolhi Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu sei que tinha balada, eu sei que tinha uma anoitada para mim hoje, eu sei que eu programei hoje, de ir no motel, já paguei, já comprei no peixe, no peixe urbano a entrada do motel, já comprei no grupom a minha entrada da balada, mas eu vou ter prejuízo. Mas eu hoje escolho Deus. Eu escolho Deus. Aleluia. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho ser chamado amado de Deus. Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Aleluia. Fica em pé comigo. Fica em pé comigo. Mas eu escolho Deus. Aleluia. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho isso todo dia. Já morri na minha vida, agora eu vivo na vida de Deus. Mas eu escolho Deus. 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 Deus pode ser amigo de Deus. Deus. Deus pode ser prontinho de Deus. Já morri para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, eu sei que o teu Espírito Santo, Senhor, nos reuniu nesta noite. eu sei que eu e cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor, fomos trazidos pela tua providência a esse lugar, a esse santuário. Adoramos o teu nome, Senhor. Tributamos a ti, louvor, Senhor. E a tua palavra foi ministrada aos nossos corações. A começar por mim, Senhor, pela minha vida, pelo meu coração. Vem, Espírito Santo, ministra sobre nós. Ministra o teu perdão. Ministra, Senhor, a quebra, Senhor, dos laços. Tantos motivos, tantas coisas, Senhor, que têm feito os nossos jovens, a nossa juventude, Senhor. Viver uma espiritualidade medíocre abaixo das expectativas. Mas que hoje nós possamos, Senhor, sair daqui livres, libertos, deixar aos pés da cruz, Senhor, deixar aos pés das cruz esse fardo que tem nos atrasado, este peso, Senhor, que tem nos oprimido. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem ministrar, Senhor, sobre os teus filhos. Ministra, Senhor, libertação, ministra a cura, ministra o perdão, ministra da tua graça, Senhor. Ministra talentos, ministra dons, ministra chamados, Senhor. ministra, Senhor, o desejo de a cada dia sermos fortalecidos para fazermos a escolha por Jesus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, Deus, o julho de Cristo, o jardim. Já comentei a minha vida, e agora eu vivo, a время de Deus. Mas Deus, o julho de Deus, Deus, o saldo de Deus, Deus, o julho de a cada dia, さ soz blockchain, já comentei a minha vida, E agora eu tenho uma vida querida Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de mar E eu devo ser o ar Diz-te a Deus, Senhor Desde o meio da minha mãe Eu sou como o risco de você Sou abençoado Se fomente em ti Mas no outro dia eu vou deitar a me ver Me chamo Todos os dias eu vou deitar a me ver Me chamo Todos os dias eu vou deitar a me ver Me chamo Todos os dias eu vou deitar a me ver Mas eu sou de Deus Deus, Deus vou ser amigo de Deus Deus, Deus vou ser amigo de Deus Eu sou o risco de você Já morri na minha vida e agora eu vou deitar a me ver Mas eu sou de Deus Deus, Deus vou ser amigo de Deus Deus, Deus vou ser amigo de Deus Eu sou o risco de você Já morri na minha vida e agora eu vou deitar a me ver Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL